Além dessa oportunidade imperdível de você levar pra casa esse kit resenha, eu tô te dando também um bônus nos títulos premiados. Esse aqui tá valendo 10 mil reais na hora no seu Pix. Encontrou, irmão? É na hora que eu te pago aí, além de você concorrer a esse kit, que eu não tenho nem palavras, né? Bora! Ô, a ré é pra trás, viu? Cuidado com o portão. Quem diria, viu? O Igor dirigindo um clássico. Então já vai deixando aquele para-cholai que o clássico do Igão tá escolhido, fi. Bora! E é bonito o bug, hein? Cê é doido, fi? E aí, meu amigo? Meu amigo, eu que o falo. Que espetáculo apaixonante! Chegou a sua hora, irmão. Não, senhor. Quando apareceu o desafio, que cada um dos três ia montar um clássico, não tinha como eu imaginar outro carro, não. Vou atrás de um Fusca, vou encontrar o carro e eu vou fazer um rolé diferenciado que vai travar o jogo. Vai fazer ele de baixa, não, né? Que esse Fusca altão, não, né? Vai ser mais baixo que o prêmio, isso aí eu garanto. Entendi. Bora! Galera, Fusquinha 69. 69 do Igão. Simplesmente apaixonante. Cheio de história, né? Quem é brasileiro aí não tem uma história com o Fusca. Não passou pela história do Brasil. E o Fusca, que foi o primeiro carro do meu pai, marcou muito, né? E depois eu tenho muita memória afetiva com o meu avô. Todo mundo conhece alguém que teve um Fusquinha, mano. Com certeza. Na família de todo mundo. Não tem como. Alguém tem alguém na família que teve um Fusca. É isso aí, é indiscutível. E na minha família, acho que todo mundo teve um Fusca. E eu tenho uma memória afetiva antiga. Eu andando com o meu avô. Meu avô tinha um azul. Aquele azul calcinha. E era paixão dele. Fusquinha. Era Fuscão, né? Era qualquer Fusca não, filho. Esse aqui, 69. 1300. Tá com o bedzinho lá atrás de 1200. Mas ele já é 1300. 1200 foi feito até 72, se eu não me engano. E não acha peça. Simplesmente impossível de achar peça. Esse aqui já tá com o motor 1300. Boxster, né? É, isso aqui é quase uma Porsche, irmão. É uma Porsche antiga. Olha isso. Top. Já tem um turning aqui no motor. Cabinho de vela. Distribuidor ali. A tampa já vermelha também. Mas, zero de rodar. Pega a visão. Tá com as alterninhas diferentes aqui também. Eu não entendo nada de Fusca. Vou falar das lanternas. Uma coisa por mim. Liga. Reloginho, hein? Não. Máquina. É máquina. Olha. Motorzinha sub-Andros. Vou contar pra galera sobre essas lanternas que são do Fusca 59. É, bananinha. Esse carro, a lanterna dele é um pouco mais adequada aqui. Fizeram aqui a adaptação, né? Pra colocar a lanterna do 59. E eu gostei da cara que o carro tomou. Apesar dele ser um 69. O 59 também não tinha o boleirinho. Era só o para-chop do interior aqui. Já o 69 já tinha o boleirinho. Então, mantendo. É, o que mais? O interior. Olha este interior aqui. Imagina o rolezinho do Mingo. Mas claro que a gente ainda vai mexer, né? Vamos colocar aqui aquela redinha de bambu ali. Clássica dos Fusca também. Pra ficar acimaça da Fipe, como ele deve ser. Novinho, hein, mano? Olha. Os bancos parecem um sofá. É, os banquinhos dele é legal demais. Eu andei com o Igão, só. Nesse carro aqui. É muito legal de andar em Fusca, mano. Muito legal mesmo. Sem falar que todo mundo na rua choca, né? É. Todo mundo para pra ver. Elogia. O cara me interceptou ali perguntando de oficina. Ele perguntou se você tinha um mecânico de confiança que mexia no 1.200. Vê, mano, lá não estão tendo mecânico de confiança de nenhum carro. Nem atual. Não está tendo. Não está tendo. Fusquinha, obviamente tem detalhes pra fazer. A gente procurou aí o melhor que cabia no orçamento. Encontramos esse aqui que é maravilhoso. mas, obviamente, tem os detalhes. Diferencia de cor aqui gritante da porta. Isso. Pintar esse trem todo? Então, porque os quatro para-lama precisa, né? Ele já foi baixo aqui, já rodou, já tomou aí algum retoque. e capô aqui tem uma bolezinha. Se pintar o capô, tem que pintar aqui. Se pintar aqui, tem que pintar o teto. Se pintar o teto, tem que pintar tudo, mano. Então, vamos acabar optando por dar um banho nele. Manter o vermelho, que é simplesmente fenomenal. Olha esse carro, mano. Se você for pro lado, que eu imagino que vá, vai ficar bonito, mano. Oh, e aqui? Essas rodas, mano, eu achei elas muito, muito bonitas de verdade. Elas estão num setup que não é o meu estilo, nem o estilo da Lowcast, né? Pneu de Kombi, balãozão, uma faixinha vermelha que eu não curto, mas a roda em si, mano, ela é muito linda, muito mesmo. E ela é zero, não tem um arranhado, mano. Essa roda aqui, o que eu faria? Não, não vou ficar dando muito aqui, né? porque o carro é o Igor que vai fazer. Mas talvez deixe ela talada um pouco mais talada a traseira do que está e a frente menos talada um pouco. Mas eu não entendo nada de fusca, eu não sei nada, mas eu acho que ficaria bonito. Pneuzinho baixinho na frente, atrás mais largo, ficaria legal. Baixão, pregadão, ia ficar bonito. Mas aí é com o Igor, né? Aqui é naipo do Igão, né? É. Baixo, né Igor? Baixo, é baixo. Quem me conhece, aqui não vai ter botãozinho de suspensão, Arnal, tá? Não, você me conhece. E vai ser uso, tá? Entendi. Você vai ver. Decidi aí que a galera se deixa ou tira esses parabarrinha aqui que tem na lata, tem o dianteiro que eu estou trazendo. Você gosta disso? Pois é, cara. Sinceramente, eu acho que desse jeito combina com as rodas, mas com as rodas que vão vir, eu acho que não vai casar tanto. Mas não sei se isso é da época icônico, né? Preciso estudar mais sobre esse ponto. Mas é um carro que vai realizar um desejo de montar um fusca. Tenho certeza que muita gente está na torcida, na expectativa para ver esse projeto pronto. E eu vou usar como tem que ser. Então, meus amigos, vocês fiquem ligados, porque se ele for para a pintura banho, ele vai voltar para roubar a cena. Já tem uns detalhezinhos aqui também, ó. Eu já li sobre esses símbolos, mano. Mas tem vários símbolos, né? Tem uns que é da cidade, de não sei o quê. Não, é. Mas tem uns que são de São Paulo, mano. Você acredita? É. É uma confusão, mano. Eu já li, mas é muito, muito, muita informação e muito símbolo diferente, sabe? Mas esse aqui parece que os negócios é tudo meio que da época, antigo, mano. Aqui não. Aqui dá para ver que foi trocado, mas aqui os frios parece que são bem da época mesmo, mano. Farolzinho, ó. Tem uns também que a galera coloca uma gradinha aqui no farol tipo dessa aqui, ó. Que fica legal, mas eu não realmente, de verdade, eu não entendo nada sobre modificação de fusca e esse dever de casa está com o Igor, né? Não pode decepcionar, não, mano. Porque aqui é uma zoeira entre nós, mas é o nome da low cast que está em jogo, filho. Com certeza. Vamos fazer um negócio zica aqui, tá? Vai bugar. Pensa bem, você em 69, saindo a sexta-feira para dar um rolé, só. E o Fusquinha na garagem. Então, posso contar uma história aqui? Conta aí, conta aí. O seu Mariano tinha uma autoescola e a autoescola do meu pai tinha fusca, que era o carro que tinha na época. Meu pai rebaixou o fusca da autoescola, irmão. Ele dava aula num fusca rebaixado. Estava lá larga. Na época, usava trocar esse volantão, um volantinho que você dirigia assim, ó, pequenininho. E o meu pai conheceu a minha mãe na autoescola. Minha mãe foi lá tirar carteira, a minha mãe era miss. Minha mãe era miss. Meu pai de fuscão falou, seu, essa miss aí vai escapar não, irmão. Meu pai bigodão, cabelo grande, calça, boca, sino, fuscão rebaixado. Que cor que era o fuscão do seu Mariano? 38 atravessado, tipo o Teixeira lá. Fuscão do meu pai, mano. Esse baixo, meu pai já teve vários, né? Esse, se eu não me engano, ele era bege. Tem foto dele na porta da autoescola. Essa autoescola existe até hoje. Já tem 50, 60 anos de empresa. Essa empresa era dele. Antes ele vendeu e ela existe até hoje. E aí, meu irmão, a história mais legal é que o meu pai falava com a minha mãe, se você ainda não está apta para tirar carteira, para ela ficar mais tempo na autoescola, filho. Porque ele não namorava ainda, né? Ele estava querendo ali e tal. E aí, a minha mãe um dia apelou, falou, não é possível, mano. Eu estou dirigindo bem exame, esse Fusca rebaixado aqui. Esse cara está tirando. Minha mãe foi fazer a... Minha mãe tirou a carteira sem o meu pai, mano. Meu pai treinou ela porque meu pai estava catimbando, mano. Aí ela chegou para o meu pai, eu tirei a carteira, está aqui, meu pai. Então, agora você tem que namorar já que você vai sair daqui, né? E assim foi a história do meu pai e da minha mãe, filho. Se conheceram no Fusca aí e o Fusca marcou a história do seu Mariano e eles estão há 50 anos casados, filho. Doideira. Tabuloso. Doideira. Vamos voltar agora para o Rio. Suspensão aí é meia zica de fazer, hein, mano? Difícil. Eu estava no para-caso de ontem, dando uma estudada. A suspensão desse carro aqui era mais trabalhosa. Não é aquele fast food suspension que o Juninho costumou fazer aqui para nós. Não, isso. Porque dá um trampo. Mano, é de A a Z aqui, hein? Um dia você está mexendo uma Dodge Ram, zero. No outro dia é um Fusca, no outro dia... É loucura aqui, hein, irmão? E a cachota tem que ser grande, né, mano? Tem que ser inteligente, esforçado, querer, porque você sabe que tem que ficar baixo e bom para caramba, melhor do que todos nós já andamos ainda, filho. É um tem que ficar baixo. Você está ligado. Tá bom, hein? Se andar, vamos fazer. Porque o Fusca aqui vai ser uma fixa, né, mano? É fixa. Se quiser levantar, vai ter que levantar. Aqui não tem Air Monster, não, tá, rapazão? É o teu sonho raiz, só. Você é doido? Mas aqui é meio trampo, né, a Fusca, né? É, bastante trampo. É facão, né? Tem as regulagens, tudo direitinho. quadro, não sei o quê. tem que desmontar o carro inteiro para poder fazer a suspensão. Só que também não pode demorar demais porque tem que pintar o carro, tem que fazer isso e isso, senão a galera também em casa fica louca, né, filho? Estamos aí já definindo as rodas, tem dois modelos que estão na mente aqui, a altura tem que ser daquele jeito e aí agora começar o trabalho, o projetinho vai vir para abrugar tudo, filho. Galera, sigam o Igor lá no Instagram. Apaixonado, apaixonado. Porque além dos vídeos que a gente vai atualizar aqui no YouTube, o Igor vai estar mostrando o carro durante o dia a dia porque ele vai andar no carro esses dias agora, antes de mandar para a pintura e já vai mostrando o que ele descobriu de novo no carro. Enfim, mano, vai indo. Arzinho condicionado. É, você é doido. Completo, senhor. Você é doido. Ele já vai... Tem status? É. O Igor já foi ali no painel. Isso aí. É isso. Então é isso aí. Valeu demais. Tamo junto. Bora. E acompanhe. Mais um clássico na Lowcast. Bonito, hein, mano? Vai ficar bonito demais na pintar esse carro baixo. Mano, ele é muito vistoso. Tem umas diferenças de cor gritante, né? Mas o carro é muito bonito, brilha, chama atenção e na hora que ficar no padrão da Lowcast, mano, aí vocês vão ver. Aí vai parar o rolê. Bora. Tamo junto. Espero que vocês estejam curtindo e até o próximo vídeo. Valeu.